Entrevista de Rogério Senne e nesta parte ele fala das falhas de Jean-Lucas. Veja. Justamente sobre as finalizações que eu queria falar, o Jean-Lucas acabou perdendo dois gols de cara. Eu queria saber qual foi o seu papo depois do vestiário. Eu sei que é um cara que cobra muito o seu time em relação a isso. Finalização será o que você vai mais treinar agora durante a semana para enfrentar o Atlético? Não, nem tempo de treinar a gente tem. Eu treino sempre finalizações com ele. Ontem mesmo nós treinamos finalizações ao final do treinamento, mas ali é uma decisão muito particular. E não adianta que a gente culpasse o Jean-Lucas, porque é um jogador que vem entregando muito para a gente no ano. Talvez um dos principais jogadores, um cara que tenha mais de 20 jogos jogando de maneira ininterrupta, consecutiva. Já um pouco cansado também. E não é um lance que muda a avaliação com relação ao Jean. Era uma boa chance realmente, um pênalti praticamente ali nos tiros. Mas faz parte do jogo, está dentro do pacote que é o jogo. Mas quando você enfrenta equipes mais prontas e que já tem mais tempo jogado juntos, principalmente, você tem chances especiais, você tem que aproveitar para tentar sair na frente do marcador, porque depois pode fazer falta. Boa noite, Rogério. Como falar do jogo em si, justamente nessas situações de jogadas e de bolas perdidas? Você tem um Palmeiras do outro lado que chega e não exige do Marcos, mas quando tem a bola para fazer o gol, faz os dois gols. E o lance do Jean, duas vezes, depois, talvez uma displicência, não sei o que, do lance do escanteio, que gera um contra-ataque e sai um gol, de entender, talvez, somos seres humanos, vamos errar, e que o Jean não estava num bom dia, poderia ter até saído mais cedo, mas fazer também o Bahia falhar menos. É, nós temos sempre uma definição, né, no tipo de bola para descanteio, né, quando a bola sobra, nós temos que finalizar o lance. Então, ou com uma finalização a gol, com uma bola longa, uma volta de cruzamento para uma segunda bola, né, e ele deu, foi infeliz, deu azar, deu azar. Teve, um pouquinho antes, teve a chance de colocar a gente à frente, no segundo lance, ele, só a única coisa, ele não pode arriscar um passe, né, daquele, naquele momento do jogo, nem momento nenhum. Bola no rebote, ela tem que ter um destino mais longo, ou uma finalização a gol. Mas, repito, é do jogo, todos nós temos, nem sempre temos um dia tão feliz. Está aí, entrevista de Rogério Senne, após a derrota do Bahia, para o Palmeiras, por 2 a 0. 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 O Palmeiras, por 2 a 0.